Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Pergunta Minuto. Este é um quadro exclusivo aqui do YouTube. E agora a gente colhe as perguntas daqui de baixo. Faça suas perguntas aqui, aqui nos comentários. Deixe a sua dúvida de cabelo aqui no comentário. Você pode escrever na frente Pergunta Minuto. Para a gente saber até se é uma Pergunta Minuto ou não. Mas de qualquer forma a gente lê e colhe as perguntas daqui. Dos comentários, dos próprios Pergunta Minuto para trazer para vocês. Olha, já quero pedir para você o like nesse vídeo. Já quero pedir para você se inscrever no canal se não é inscrito. E já quero pedir para você ativar o sininho de notificação. Também é muito importante, muito mesmo, viu? Muito importante para nós. Hoje a pergunta é da Edilane. Edilane Pinheiro. Mulher, você sabe de uma coisa? Essa é uma pergunta que eu achei tão curiosa. Porque você não falou no sentido de umectação, né? Eu vou ler a pergunta e aí a gente vai discutir a questão. Ela falou aqui, ó. Abner, é verdade que devemos usar reparador de pontas todas as noites para não ressecar as pontas? Beijos. Beijo. Bom, não é verdade que você precisa usar toda noite. E também não é verdade, já falei sobre isso, mas eu vou repetir. Também não é verdade que você precisa usar como umectação. Muita gente acaba usando hoje em dia esses reparadores de ponta para umectar. E também não é uma boa ideia. Na minha opinião, gente. Na minha opinião não é uma boa ideia. Porém, obviamente, se você aplica que seja uma base oleosinha, que tenha silicone solúvel na fórmula, você acaba criando uma película no cabelo e sim rola uma absorção até de parte óleo, parte silicone no cabelo, para você acordar com o cabelo mais bonito. Você já parou? Você já fez o teste? Conta para mim. Quem já fez o teste, comenta aqui. Como fica seu cabelo quando você faz isso? Agora, existe um problema em fazer isso? Não para todo mundo, mas cabelos alisados, com progressiva, selante, botox, coisas assim. Aquilo que enluva o cabelo, você pode piorar a impermeabilização do fio e aí com isso você piora a absorção dos tratamentos. Exato. Piorando a absorção dos tratamentos, você vai ter um grande problema, porque no fim da história você acaba não absorvendo tudo que você precisa, né? Nas máscaras, do seu cuidado, do seu cronograma e tal, até nos seus shampoos, viu? Agora, se você parar para pensar, você aí que faz co-wash, por exemplo, essas técnicas no pull, low pull, aí você não pode usar o reparador de ponta, porque na grande maioria tem silicone solúvel, aí o shampoo sem sulfato não tira o silicone. Parece que misturou um monte de assunto, mas tudo isso é interligado, então acho que valia sim falar. Mas pode usar, porém em cabelos muito progressivados, sei lá, se é assim que a gente podia chamar, ele mais atrapalha do que ajuda. Funciona muito bem em cabelos porosos, brancos, descoloridos, platinados e tal. Ruivos também, viu? Porque ajuda a segurar o pigmento. Lembrando, tudo que ajuda a segurar o pigmento também atrapalha na hora de absorver o pigmento, então tem que tomar esse cuidado. Espero ter ajudado você, espero de coração que sim, tá? Um beijo grande para você que assistiu o vídeo até aqui. Já falei, deixa o like, comenta, já falei tudo. Um beijo, fica com Deus, viu? Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!